Nunca desistar, cante comigo, vamos brincar, sentar Nunca desistar, cante comigo, vamos brincar Não machucar Vai mãe, não mamãe, bota em cima dele, ele não quer não, ele não quer não, boné não Ele não quer não, mamãe, ele não quer É assim, é assim, ó, não é assim, não é assim, não é assim, é assim, ó Tá bom, tá bom, vai brincar com ele Não, mamãe, abaste, ó Não, mamãe, abaste, abaste, abaste Não, mamãe, abaste, abaste Eita, Juninho! Não, mamãe, abaste, 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 abaste Não, mamãe, abaste